Eu sei que um dia consegui arrepender Se você não vira assim Não passava essa imagem Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Mas se louco, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Mas se louco, terminou E o culpado não fui eu Se ele morre e quer Mas se você quis usar o que O que aconteceu comigo Eu não desejo dar mais dinheiro Eu sei que um dia você vai ser Não quis ir nos avançar E com a minha parte Mas talvez terá o seu lugar Eu sei que um dia eu sinto Eu sei que um dia eu sinto Eu não desejo Não quero mais dinheiro Você vai ser Eu sei que um dia eu sinto Obrigado por assistir.